Um par de olhos mais bonitos que o céu azul no infinito encontrei Que sensação de liberdade em meio a felicidade que sonhei Uma vontade de me entregar até o dia amanhecer Eu não me canso de mensurar a sensação de amar você É jaz, é luz que nos conduz a céus azuis É lindo, é luz que nos conduz a céus azuis É lindo, é luz, benção de Deus Pros filhos teus o amor venceu você e eu Um par de olhos mais bonito que o céu azul no infinito encontrei Que sensação de liberdade em meio a felicidade que sonhei Uma vontade de me entregar até o dia amanhecer Eu não me canso de mensurar a sensação de amar você É jaz, é luz que nos conduz a céus azuis É lindo, é luz que nos conduz a céus azuis É lindo, é luz, benção de Deus Os filhos teus o amor venceu você e eu Um par de olhos mais bonitos que o céu azul no infinito encontrei Amém